Lote número 8 em leilão, CB500F2121 Solera Eba, Tijolinho É, tá com o coração forte 28 mil reais eu tenho, a oferta online Quem dá mais 28 eu tenho, a oferta online por enquanto Não mais, 28 mil e 500 eu tenho, a oferta online Quem dá mais 28 mil e 500 eu tenho, a oferta online por enquanto Não mais, 28 mil e 500 eu tenho, a oferta online E se não mais, estou pegando condicional, dou nenhuma 28 mil e 500 eu tenho, a oferta online por enquanto E se não mais, estou pegando, se é condicional Dou-lhe duas, pode cair o incremento para 200 É de 200 em 200, tá? 29 eu tenho, o incremento agora é de 200 em 200 29 mil reais eu tenho, a oferta é online E se não mais, eu vou vender, dou nenhuma 29 mil reais eu tenho, a oferta online E se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas E 29 mil e 200 eu tenho E se não mais, eu vou vender, dou nenhuma 29 mil e 200 eu tenho, a oferta A oferta online por enquanto E se não mais, eu vou vender Dou-lhe duas e 29 mil e 200 reais A oferta online E não mais É venda Lote 67 Renault Quidzen 19,20 em Leilão, tá na passarela Eu tenho oferta de 28 mil reais A oferta online bonita do 28 mil E quem dá mais? 28 mil reais Mostra essa batidinha que tem na lateral É bom mostrar a tampa traseira também, por favor, John Tá lá? Tá na passarela 28 mil reais eu tenho oferta online bonita do 28 E quem dá mais? 28 mil reais eu tenho online É o lote número 67 Quidzen 19,20 em Leilão 28 mil reais eu tenho online E pode cair o incremento pra 200 também, por favor O incremento agora é de 200 em 200 reais É o lote número 67 Quidzen 19,20 28,200 eu tenho online 28,200 eu tenho do Mato Grosso do Sul 28,200 a oferta online bonita do 28,2 28,2 eu tenho e vou vender Olha uma 28,200 eu tenho 28,4 28,4 online E seis agora Palmas do Tocantins E oito São Paulo Poliúma, 28,800 eu tenho online 28,800 oferta online eu vou vender Poliúma, é o lote número 67 29,200 online Poliúma, é de Mauá 29,2 eu tenho online Obrigado 29,2 E se não mais eu vou vender E quatro Poliúma, 29,4 eu tenho Cuiabá do Mato Grosso 29,4 eu vou vender Poliúma, linha mais E 29,400 reais A oferta é online Vendido 29,4 Cote 96 É um veículo da Allianz Seguros É Allianz vendendo 96, é o lote Harley Davidson 13,14 em leilão Tem 230 reais Referente a logística Por conta de quem comprar É sinistrada de pequena monta Aí sim, é tijolo É bonito, hein 35,000 reais Eu tenho de Cuiabá do Mato Grosso 35,000 reais A oferta online E 500 35,500 Também online 6 Isso aí atrás Tem manual alguma coisa ou não? Não? Ah, é só o panfleto Não, beleza 37,000 reais A oferta e 500 37,500 A oferta online E quem dá mais? É o lote 96 Harley Davidson 13,14 Sinistro de pequena monta 38,000 online 38,000 reais A oferta online Bonico do 38 E 500 38,500 Eu tenho online A oferta de São Paulo E quem dá mais? 38,500 A oferta online Bonico do 38,500 É o lote 96 Mesa Harley Davidson 13,14 em leilão Sinistro de pequena monta 39,000 reais Eu tenho online 39,000 reais A oferta online Bonico do 39 39 eu tenho E autorizou vendo E 500 39,500 online Eu vou vender Bonico do 39,500 A oferta online Bonico do 40,000 40,000 reais online Eu vou vender Bonico do 40,000 reais A oferta online 40,000 reais online Eu tenho E vou vender E 500 40,000 reais 40,000 reais 40,000 reais Eu tenho Oferta online 40,000 reais Eu tenho E vou vender Bonico do 40,000 reais É o lote 96 40,000 reais A oferta online Sinemais E o 41 Agora entrou Mais uma briga De São Bernardo do Campo E 500 É São Paulo 41,500 Do Luma 42,000 reais Do Luma 42,000 reais E 500 42,500 Uma 42,500 Eu tenho Oferta online E se não Mais eu vou vender Bonico do É o lote 96 42,500 reais Online Sinemais 42,500 Vendido Online Lote Número 98 Yamaha MT-09 Tracer Um Loco Em tijolo 22,22 Em Sinistro De pequena Monta É bonita Em tijolo E canta E como canta 36,500 reais Eu tenho 37,000 37,000 reais Eu tenho Na plata E 500 37,500 Eu tenho Por enquanto 37,500 Oferta 37,500 Eu tenho 38 online E 539 De vermelho 39,000 reais Eu tenho 39 39,000 reais Eu tenho Oferta Por enquanto 39 E ainda mais É o lote 98 Tracer 22,22 É o MT-09 E 500 Online 40,000 Cinza Entrou Online 40,000 Eu tenho Alô Boa tarde Geriz Boa tarde 40,000 Eu tenho 40,000 Entrou Online Pode ser 40,000 De cinza 40,000 Eu tenho Na plateia Sinistro De pequena Monta 41 Oferta De Cuiabá 41,000 reais Eu tenho Online Por enquanto 41,000 E vou vender E 500 41,500 Na primeira Do Luma 41,500 Comigo Até 42,000 Online 42,000 Entrou online A oferta Eu vou vender Do Luma 42,500 42,500 Do Luma 42,500 Eu tenho Na primeira 43,000 É online Do Luma 43,000 reais A oferta online De Cuiabá No Mato Grosso E se não mais Eu vou vender Do Luma E duas Linha mais E 43,000 reais A oferta online Se ninguém mais 43,000 Online Vendido 43 Lote Número 112 HB20 16,16 É leilão 21,000 reais Eu tenho A oferta É online Quem dá mais De 500 22,000 Eu tenho 22,500 23,000 E 500 Eu tenho E 4 24 Eu tenho Oferta Quem dá mais 24 Eu tenho E 500 24,500 Eu tenho A oferta online Por enquanto Não mais 24,500 Eu tenho A oferta A oferta online Uma 24,500 Eu tenho A oferta online E se não mais Eu vou suspender 25 25,000 Eu tenho E 500 26,000 26,500 Eu tenho 26,500 Eu tenho Oferta 27 27,000 E 500 27,500 Eu tenho Eu tenho Oferta Oferta Auditório Por enquanto Não mais 27,500 Eu tenho E se não mais Eu vou suspender Como Baixa oferta Por enquanto Tori uma 27,500 Vou falar 28,000 Eu posso Eu posso vender Por enquanto Não 28,000 Eu posso Você tem Que sofrer Um pouco 28 Menos Eu não posso Agradeço Pode ser 28 Já tem Online Vou vender Uma 28,000 Eu tenho A oferta Online Não mais Dona e duas E 28,000 Pode cair O incremento Para 200 Se ele quiser Ele dá 200 28,000 Eu tenho Eu vou vender Dona e uma 28,000 Eu tenho A oferta Online E se não mais Eu vou vender Dona e duas E 28,000 E se não mais É venda Lote 192 Munda É uma CB600F Hornet 11,12 Em leilão Sinistro De pequena monta Tá na tela Hornet 22,000 Eu tenho Online Osasco 22,000 Oferta Online Quem dá Mais 22,22 É online Numa Quem me dá Mais que 22 É o lot 192 CB600 Hornet 11,12 Em leilão 23,500 Sinistro Pequena monta 23,500 Eu tenho Online 24,000 24,000 Reais Oferta De Osasco 24,000 Eu tenho Online Bonicato 24 E autorizou Vendo Dona e uma 24,000 Reais Oferta Online Eu vou vender 24,000 Reais Online Eu tenho Vou vender Dona e duas É o lot 192 E 500 24,500 É do Piauí Dona e uma 24,500 Oferta Online E se não Mais Eu vou vender Dona e duas 192 É o lot E 24,500 Online 25,000 Dona e uma 25 Oferta De Osasco 25,000 Reais Eu tenho Online Eu vou vender Dona e duas E 25,000 A oferta Online Se ninguém Mais 25,000 Vendido Online Lote Lote número Lote 206 Pá 167 Em leilão Saldo de Enxante Partes Elétricas E mecânicas Por conta e risco De quem Comprar 27,500 Eu tenho Oferta Online 28,000 28,000 Eu tenho Oferta Online Por enquanto Quem dá Mais 28,000 Eu tenho Oferta Online Não mais 28,000 Reais Eu tenho Oferta Online Por enquanto 28,000 Reais Eu tenho E se não Mais Eu vou vender Dole uma 28,500 Eu tenho Vou vender Dole uma 28,000 Eu tenho Oferta Online E se não Mais Eu vou vender Dole duas E 28,000 E 29,000 Dole uma 29,000 Reais Eu tenho Oferta Online E 500 29,500 Eu tenho Uma 29,500 Eu tenho Oferta Online E se não Mais Eu vou vender Dole duas E 29,500 Reais Amar Oferta Online É venda Lote 225 Fiesta Sedan 1.6 12,12 Leilão Sinistro Pequena Monta 13,000 Reais Eu tenho Oferta Online Quem dá Mais 13,000 13,000 Reais Eu tenho Oferta Online E se não Mais Eu vou vender Dole uma 13,000 Reais Eu tenho Oferta Online Por enquanto E se não Mais Eu vou vender Dole duas E 13,000 Reais Oferta E 500 Dole uma 13,000 Eu tenho Oferta Online E se não Mais Eu vou vender Dole duas E 13,000 Reais Oferta 14,000 Eu tenho Dole uma 14,000 Reais Eu tenho Oferta Online E se não Mais Eu vou vender Dole duas E 14,000 Reais Amar Oferta Online Venda Oferta 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 Oferta